A pergunta é qual a importância de se debater uma temática como essa da pandemia e o papel do jornalismo diante de tudo isso. E aí vocês podem ficar à vontade. É extremamente importante um evento como esse, porque nós que trabalhamos com a informação e temos a responsabilidade de conduzir um trabalho com lealdade, poder discutir sobre jornalismo e pandemia é importante justamente porque essa é a função social do jornalista, essa é a função social do jornalismo enquanto instituição. A pandemia é uma realidade no Brasil, os meios de comunicação precisam cumprir a sua função social, informar a sociedade sobre essa pandemia, sobre essa situação, como estão os leitos de hospitais, como estão as equipes médicas atuando. Então, e a gente poder contribuir, isso aí é extremamente importante e isso me faz feliz. Pois não, Carlos? Ok, vamos lá. Bom, comunicação é um instrumento cada vez mais presente, mais útil e importante para a sociedade. Independente da plataforma, a sociedade precisa ser informada, mas ser bem informada com profissionais qualificados, com profissionais capacitados e respeitados. utilizar bem os meios de comunicação, as plataformas, só faz bem para a sociedade, só faz bem para a comunidade, que durante muitos anos ficou alijada dessas informações com qualidade. Hoje, nós profissionais de comunicação temos a responsabilidade social extremamente profunda e de um grau altíssimo para levarmos informação para a sociedade, para as cidades, para a nossa comunidade, mas que essa informação seja de qualidade. Quando se pensa no aspecto da educação, da saúde, de um momento único que o mundo está passando, de uma grande pandemia, processar essas informações e levar para a comunidade qualidade nessas informações é primordial, é indispensável. Ok, agradeço aos dois. Muito obrigado pela contribuição. Um minutozinho, mas só antes de terminar, eu queria fazer um agradecimento a você, os três componentes da mesa, que os três, de certa forma, já conviveu comigo, inclusive profissionalmente. Três pessoas que eu admiro e gosto, professor, jornalista Carlos Jorge, meu amigo Elbio Carvalho e meu amigo Julimar e Carlos Jorge da mesma forma. Agradeço em nome da Secretaria de Educação, como Julimar também já agradeceu, em nome da professora Anacélia e em nome da Francie Gilda, que é a organizadora desse grande evento. De grande satisfação nós termos vocês conosco. Vai abrilhantar demais a nossa Flix desse ano. Infelizmente, não é presencial, mas é uma Flix virtual, mas que tem um conteúdo gigantesco, com profissionais de primeira qualidade e que realmente, quem assistiu e quem está convivendo nesse momento, aprendeu muito, porque viu que realmente são profissionais de primeira linha. Muito obrigado.